Cane é o cenário do meu livro mais recente, que se chama O Vencedor Está Só Um livro que eu escrevi sobre esse confronto que você vê aqui Por um lado as pessoas, enfim, juntas, muito luxo, muito glamour Eu acho que a crise vai ajudar, a crise vai fazer com que as pessoas realmente voltem aos seus valores Que se chama O Vencedor Está Só, que se faça em casa Tá bom?